Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Patrick Jones Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Patrick Jones O top da sofrência Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração Que já apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração Coração Que já apanhou demais Agora só machuca Isso é Patrick Jones Isso é Patrick Jones Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Que já amou demais Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração Que já apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração Que já apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração Que já apanhou demais Agora só machuca Vamos fazer, bebê Um juramento Te prometo Não te prometer nada Patrick Jones Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha Sofrido por amor Eu vou oferecer O que restou do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela Temperar a nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço pra te dar Se faltar o meu mindinho Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo 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 A gente sela com um beijo